E aí dá para esticar a bola para eles. O que nós temos que fazer? Nós temos que levar uma adversária com o nosso campo e fazer as metidas de bola. Então a gente tem que juntar bem, certo? Mas não adianta. Ah professor, nós estamos três juntos. Três mal posicionados.